Foi, foi você quem falou Que o nosso romance chegava a fim Foi, foi você quem deixou O meu coração tão triste assim Foi você Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Oh meu amor Me entenda Sem você É tudo Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Te peço assim Vem pra mim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Oh meu amor Me perdoe Se te magoei Pois sim, querido Eu só quero o seu perdão Te amo E sempre te amarei